E decidiram entrar em greve a partir de amanhã novamente. A repórter Cláudia Ramos tem mais informações. Ela conversou vivo com o presidente da categoria, Paulinho Ferreira. Cláudia, com você. Pois é, Wagner, eles fizeram uma assembleia ontem e decidiram pela greve. Só que essa greve já foi considerada ilegal pela justiça. O que vocês vão fazer a partir disso? Até o momento, nós não fomos notificados. Soubemos há pouco, antes de chegar a esse local, que a greve tinha sido considerada ilegal. Contestaremos em todos os meios possíveis, inclusive no Supremo Federal. Porque entendemos que a lei de greve é constitucional. E eliminar a pena para suspender um movimento de uma categoria de trabalhadores é contestável. Agora, vocês incorrem a sérios riscos, né? Por exemplo, multas diárias de 100 mil, se vocês podem até responder criminalmente, se realmente entrarem em greve. Mesmo assim, essa greve está mantida? Enquanto nós não recebemos a notificação e lermos e avaliarmos a decisão, a greve será mantida. É um momento crítico, né, que o sistema penitenciário está passando. Mesmo assim, vai ter greve. Se nós estamos enfrentando o governo, é porque existem sérios dramas, sérios problemas no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. E só o governo do Estado não quer ver. Eles estão esperando acontecer uma outra tragédia, igual a de Benfica, porque o revide do terceiro comando vai acontecer. E só o sistema penitenciário vai impedir. Por que vocês estão reivindicados? Nós queremos 110 reais em cima do vencimento, que é 151 reais hoje. E queremos concurso público para suprir a necessidade que hoje ultrapassa mais de 3 mil. E Wagner, alguma pergunta? Não, eu acho que agora tem que haver um posicionamento do governo, porque nós estamos com um número reduzido de agentes penitenciários. Tem que ser feito um concurso público e requer urgência esse concurso público. E que as reivindicações dos agentes penitenciários sejam revistas pelo governo. Porque, na verdade, esses homens estão arriscando suas próprias vidas em defesa das nossas vidas e das vidas dos próprios presidiários. O governo diz que tem proposta, não tem proposta. Nós desafiamos o governo a apresentar uma proposta qualquer que for, qualquer que seja. Ok. Ok, Wagner? Falou, Paulinho, um abraço. Obrigado pela oportunidade.